Voltamos a falar do plenário da Assembleia, agora 2 horas e 13 minutos e passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária desta quinta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire, que é o segundo vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Zé Reis, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cleitinho Azevedo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios e, suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis. Números 3.165, 3.168, 3.170, 3.172, 3.173, 3.175 a 3.180 de 2021. Os requerimentos de números 9.332, 9.333, 9.338, 9.340 a 9.342 e 9.346 a 9.356 de 2021. E o requerimento ordinário, número 1.117 de 2021. Deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos de números 9.308, 9.309, 9.311 e 9.302 de 2021. São também encaminhados ao presidente, comunicações da Comissão dos Direitos da Mulher e do deputado Betinho Pinto Coelho. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta e Arnaldo Silva, momento em que suscita a questão de ordem a deputada Ana Paula Siqueira, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Marisete Leão, militante e liderança da Regional Leste de Belo Horizonte. Após a homenagem póstuma, proferem discursos à deputada Ana Paula Siqueira e deputados Cleitinha Azevedo e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 9.332, 9.333, 9.338, 9.340, 9.342, 9.354 e 9.355 de 2021, da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Direitos da Mulher e defere o requerimento ordinário número 1.117 de 2021. A seguir é submetido a votação nominal e aprovado o requerimento 7.649 de 2021. Anunciada a votação do requerimento 8.042 de 2021, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Virgílio Guimarães, após o que é o substitutivo número 1, submetido a votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado o requerimento número 8.042 de 2021, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 8.180, 8.188 e 8.232 de 2021, eixo na forma do substitutivo número 1. Requerimentos 8.233, 8.270, 8.276, 8.354, 9.127 e 9.149 de 2021. E, suposto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Charles Santos para, na função de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem 156-2021, encaminhando o projeto de lei nº 3.191 de 2021, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. Mensagem nº 157-2021, encaminhando o projeto de lei nº 3.192 de 2021, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2022. São essas as mensagens, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais colegas, a todos que nos assistem pelas redes sociais, especialmente toda a nossa gente lá do sertão, eu que venho da cidade de Januária, cidade que comemora esse mês de outubro 161 anos de história e é uma satisfação falarmos de Januária, falarmos do sertão e falarmos do Estado de Minas Gerais como um todo, senhor presidente. E da quem venho simplesmente nada mais, nada menos do que agradecer o governador Romeu Zema por reescrever a história de Minas Gerais. E mais do que isso, como vice-líder do bloco de governo aqui nessa casa, poder fazer parte da reescrição dessa história do Estado de Minas Gerais. Falo isso quando eu chego lá na minha querida cidade, que fui prefeito bonito de Minas, e vejo o funcionalismo com o salário em dia, passado quase seis anos de história, recebendo parceladamente. Quando eu chego, o meu orgulho de chegar na capital e encontrar empreendedores de outros estados, trazendo recursos que hoje, na soma de quase 140 bilhões de reais, bilhões de reais de investimentos que esse governo atraiu de outros estados para poder colocar dentro do nosso grande Estado de Minas Gerais. Eu que fui prefeito na ocasião e assisti o município emprestar o dinheiro para o mais forte, o município emprestar o dinheiro para o Estado, e hoje eu vejo, com todas as dificuldades, mas o Estado podendo pagar as despesas lá do nosso município, poder devolver aquele recurso lá no passado retido, e esse recurso transformando em melhor saúde, transformando em melhor pavimentação, transformando em geração de riqueza e renda, lá onde, de fato, o cidadão vive, onde o cidadão está, que é nos nossos municípios. Da mesma forma, se formos analisar o período de 2018 e 2020, a redução de 51% dos crimes violentos, se analisarmos o grande acordo da Vale, diga-se, não o acordo da Vale, mas o acordo do governador Romeu Zema, o maior da América Latina, diga-se de passagem, e hoje surtindo seus efeitos e seus impactos positivos. Na educação nem se fala, o desenvolvimento, o crescimento, o IDEB, um dos melhores IDEBs, diga-se de passagem, o melhor IDEB da série histórica de criação desse índice de avaliação da educação, ou seja, não é qualquer IDEB de ontem ou de hoje, e paralelo a isso, um dos melhores Estados e tocante ao índice de fornecimento de educação, a distância, nesse momento de pandemia. Que não é só os índices, mas também a prática efetiva, como todos os diretores aqui têm visitado e têm falado, deputado, nunca vi tanto recurso em minha escola quanto estamos vendo agora. Temos dificuldade, inclusive, de encontrar empresas prestadoras para poder concorrer às licitações, para poder fazer as reformas, fazer as obras, entregar nossos produtos. E isso vem de encontro de um governo diferente, mas um governo desembaraçado, e aí a prova viva foi na caneta dele revogar mais de 700 normas que existiam no mundo burocrático, existiam na construção do ar-condicionado dos gabinetes aqui de Belo Horizonte, mas que atrapalhava a vida do cidadão lá no sertão, lá no Triângulo, no sul de Minas, na Zona da Mata, ou seja, em qualquer parte do Estado. Matérias revogadas para permitir, e aqui eu trago com muita alegria, de amanhã, está presente na minha querida cidade de Januária, a secretária de Meio Ambiente com toda a sua equipe, a Marília, podendo olhar de perto os produtores, podendo olhar de perto o agronegócio, que, afinal de contas, o brocado popular já diz, quando a roça não planta, a cidade não janta, e quando a cidade não janta, gera fome, gera miséria, desgraça, e automaticamente empobrecimento de todos, porque o dinheiro não circula. Muito obrigado, governador Romeu Zema, por essa oportunidade, oportunidade de ver o norte de Minas pulsar em um novo momento, quando, ainda no início desse mês, participamos presencialmente da ordem de licitação, de um trecho da rodovia MGC 479, que interliga nossa querida januária a Chapada Gaúcha, o maior produtor de grãos, de semente de capim, 50% é produzido naquela região, mas, para interligarmos ao Planalto Central com uma carreta, ou que seja por meio asfáltico, dá uma volta de mais de 600 quilômetros. E o governador Romeu Zema, cumprindo uma promessa do grande estadista Juscelino Kubitschek, quando da sua criação dessa rodovia. E não diferente o nosso sonho de vermos a nossa ponte no Rio São Francisco, na cidade de São Francisco, que logo em breve estará iniciando, não diferente o trecho Pintoplos Urucuia, que também, logo em breve, estará interligando a nossa cidade de Arenos, não diferente, participamos esse mês da ordem de obra do anel rodoviário da nossa capital, Norte Mineira, na cidade de Montes Claros, anel rodoviário exclamado desde quando o mundo é mundo, para justamente permitir a rapidez e a eficiência do transporte, interligando a 135 a 251, permitindo fluidez, permitindo rapidez. Ou seja, investimento esses de mais de um bilhão de reais para o nosso sertão, para o nosso Norte de Minas, permitir competitividade, permitir sair do grupo dos coitadinhos que sempre fomos tratados, sempre do sol mais quente, sempre dos esquecidos e trazer a nossa região para a capital central do Estado de Minas Gerais e falar mais do que respeito, levar dignidade, levar investimento para a nossa gente, permitindo a competitividade do Porto de Ilhéus, permitindo interlegar e fazer nossas exportações para o Porto no Aranhão, Itaqui, ou seja, diminuindo o frete, diminuindo o custo operacional e permitindo competitividade para a região. Não dando efetivamente o peixe, mas dando efetivamente as condições da pescaria, as condições do trabalho, as condições de dignidade da nossa gente. E hoje, e ainda, ainda esse mês, estive com o governador Romeu Zema na cidade de Arenas e lá, com o prefeito Marcílio, um prefeito extraordinário que vem fazendo uma gestão fenomenal naquela cidade, eu brinquei com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e falei desses investimentos no norte de Minas e falei de uma demanda tão sonhada e tão defendida por todos que é a interligação, a única falta de interligação da margem esquerda do Rio de São Francisco ao estado da Bahia, ao nordeste como um todo, por meio da BR-135. ainda hoje, falei com a prefeita Nívia, a prefeita de Itacarambi, falei com o prefeito Jair de São João das Missões e o prefeito Maurício e tivemos a grata satisfação de uma luta de longos anos ser anunciado mais uma obra tão importante para fechar com chave de ouro o ano de 2021 que é a autorização pelo ministro Tarsísio, é claro que é um trabalho coletivo dos nossos senadores, dos nossos deputados e aqui destaco a participação efetiva e direta do deputado Arlen Santiago que naquela ocasião essa rodovia, rodovia estadual teve a brilhante ideia de federalizá-la, eu tenho que render os méritos e permitindo essa federalização nós lá na Comissão de Constituição e Justiça pude ter a honra de ser o relator naquela ocasião que se discutia se era jurídico, se era constitucional ou não, o parlamento passar uma rodovia para a União e eu como relator pude sanar qualquer possibilidade de vício ou de dúvida permitindo essa lei virar realidade e hoje esse traçado federal teve a sua ordem de licitação de uma obra, ou seja, mais um grande feito para o norte de Minas e aqui o abraço a todos os nossos senadores, a nossa bancada federal conduzida muito bem pelo nosso querido Diego Andrade, o nosso querido Pinheirinho, o nosso líder lá no Congresso Nacional representando o Estado de Minas Gerais um amigo e dedicado irmão Marcelo Aro e tudo isso nessa luta conjunto a gente vendo as coisas acontecerem as oportunidades baterem em nossas portas mais do que um trato de que região esquecida mas efetivamente de um governo sério de um governo de entrega de um governo que faz as coisas acontecerem parabéns governador Romeu Zema obrigado pela oportunidade de estar nessa escrita nesse momento da nova história do norte de Minas do noroeste de Minas do sertão como um todo para que possamos atuar de igual por igual para a nossa produção aqui no sul do Estado no centro do Estado e a nível Brasil parabéns governador Romeu Zema forte abraço conte sempre com esse deputado com a palavra deputado Arlen Santiago com a palavra deputado Arlen Santiago senhor presidente senhores deputados e deputadas realmente muito alegre porque depois de um vendaval federal estadual agora as coisas vão melhorando aí no norte de Minas né hoje o presidente Bolsonaro esteve em Minas Gerais e lá ele pôde anunciar um trabalho que vem sendo feito desde 2019 capitaneado por Pinheirinho pelo deputado pelo senador Carlos Viana Arlen Santiago estivemos com o ministro Tarcísio desde 2019 logo que houve a mudança de governo e então nós fomos trabalhar nessa questão da BR-135 no momento fomos informados e já tínhamos noção de que o governo federal não poderia alocar recursos nesse trecho da BR-135 porque ele foi repassado ao estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais naquele momento completamente quebrado a partir daí nós então tivemos uma longa cruzada eu montei o projeto e federalizamos novamente esse trecho com o apoio da Assembleia Legislativa inclusive o governador sancionou o projeto em menos de duas horas que chegou na mão dele a partir daí Pinheirinho senador Carlos Viana e eu junto com doutora Nívia prefeito de Itacarambi junto com o Zé Nunes que era prefeito de Missões e o Quinquinha que era prefeito de Manga voltamos até o Tarcísio e aí então foram feitas tratativas documentações para ser federalizada e aí nós tivemos alguns poucos pseudo-juralistas que alugam a sua pena para quem nada fez em muitos anos e aí passaram a me atacar acabou a possibilidade não vai poder fazer porque federalizou acontece que como diz Nelson Rodrigues a situação não é bem assim né eles são muitos mas a gente vai vencendo e hoje a gente vê a publicação do edital pelo DINIT para poder fazer a licitação do projeto da lei da questão ambiental e da obra que vai começar o recurso não dá para toda obra mas é o começo o que os governos passados não deram conta de fazer e aí essa turma que gosta de alugar apenas para poder atacar esse deputado né e que nada fizeram na região nenhuma estrada aí como essa importante nós vimos então que agora o nosso projeto deu direito da BR-135 receber já os primeiros recursos também na semana passada estive conversando com o secretário de governo competente Igor Eto e pedindo para que o governo de Minas aloque também recursos né as penas alugadas dessa turma que não fez nada ela fala ah mas não pode não vai receber recursos do estado pode não pode é uma estrada estadual receber recursos federal mas uma estrada federal pode e deve receber recursos estadual e nós estamos pedindo um pouco mais de recurso para que o Igor Eto confirme com o governador a possibilidade de um pouco mais e eu tenho certeza que o o Senado Federal através do Carlos Viana e do Rodrigo Pacheco capitaneado pelo grande articulador desse recurso que foi o Alexandre Silveira a pedido de Pierinho e nós estivemos lá é então foi colocado esse recurso para começar essa obra que infelizmente em muitos anos de governo federal em tantas promessas nada aconteceu então eu e Pierinho tivemos com Alexandre Silveira que reportou ao ao Pacheco Galviana e aí nós vimos então um um PLN que foi colocar recursos para o Ministério da Infraestrutura e aí foram alocados recursos para a BR-135 para a BR-367 dar prosseguimento apesar apesar de que como haviam muitos malfeitos vindos do governo passado provavelmente vai ter que ser feita nova licitação e também para a BR-381 a questão de que nós vimos que estavam completamente paralisadas nos governos federais anteriores a 367 a 135 a 381 que agora então depois de sanear um pouco o governo federal o presidente Bolsonaro dá essa obra para o povo aí do norte de Minas né então é uma alegria muito grande já estive conversando com o Zé Nunes com o Marcelo lá de Missões Dona Zita lá de Rancharia que não aguenta mais aquela poeira da BR-135 a vida inteira né o Quinquinha o Luiz Carlos do Sindicato o vereador Raimundão o vereador Rony né e tantos outros amigos que estão muito felizes pela população começar a ver a possibilidade de receber essa obra aí tão importante né e aí dizer para aqueles que alugam as penas para poder atacar esse deputado de que a federalização serviu sim ao contrário das mentiras que vocês ficam falando o tempo todo e acabam dando até apelido para o nome de algum deputado deputado fulano de mentira que conta mentira que conta mentira e que agora está contando mentira né dizendo daqui a pouco vão ter muitos aí contando mentira falando aí que Bolsonaro deu a obra foi para eles aí o que eles não conseguiram fazer no passado então meus amigos estamos vendo aí as coisas caminhar e é uma alegria muito grande mais essa conquista né o deputado Zé Reis acabou de falar aí sobre a questão do nosso projeto da nossa luta da nossa luta nessa questão da obra importante que começa agora e dizer viu Pierinho que é uma alegria poder trabalhar com você é uma alegria senador carosiana poder trabalhar também com vossa excelência Rodrigo Pacheco também fez a diferença tanto que o nosso grupo na hora que nós decidimos que iríamos votar em Rodrigo Pacheco e em carosiana nós estamos vendo aí né o retorno aí e o Alexandre Silveira que hoje é o braço forte do Rodrigo Pacheco que atendendo a ideia do Pierinho conseguiu a negociação junto com carosiana e o Pierinho dessa desse PLN alocar recursos para a BR-135 com isso a região vai poder voltar a sorrir os empresários a transportar adequadamente os seus produtos os motoristas de ambulância e os pacientes vão poder passar numa estrada decente então é uma situação muito boa assim como com os recursos da Vale nós vamos poder ver definitivamente a questão da BR da MG 402 né que foi autorizada pelo governador do estado para ter o asfalto de Urucuia até Pintopos a empresa já está montando o canteiro de obras lá na cidade de Urucuia e ainda nesse mês de outubro nós ainda temos a possibilidade de haver obra também quero dizer que hoje também é inteiram os cinco dias para poder ter alguma contestação da habilitação de dois consórcios para a ponte do Rio São Francisco hoje inteiram os cinco dias foram dois consórcios que foram é se habilitaram e aí não tendo a contestação aí já vai ter abertura dos envelopes então motivos de muita alegria de um trabalho coroado de êxito e da gente ter a convicção que a gente trabalhar com pessoas como o Pinheirinho ou como seu pai o Torino Pinheiro que começou essa obra inclusive conseguiu destinar de suas emendas 10 milhões de reais para ser alocado e que o ministro Tarcísio pediu para que usasse esse dinheiro já que a estrada não era mais federal usar em coisas que o ministério precisava e agora nós além desse recurso vamos pedir para o ministro para poder lembrar dessa emenda do Torino Pinheiro pai do Pinheirinho para voltar esses 10 milhões que eles vão ser muito importantes a estrada ela vai custar alguma coisa em torno de 70 milhões de reais o eixo principal o eixo principal talvez um pouco menos porque vai dar para aproveitar algumas partes já asfaltadas entre Itacarambi e Rancharia e aí depois nós teremos também que fazer anéis rodoviários trevos que vão custar mais uns 50 ou 60 milhões de reais mas não é tão importante como leito da rodovia que está agora caminhando para ser forte então BR-135 uma vitória da perseverança uma vitória do povo que quer um Brasil com liberdade com liberdade para as pessoas poderem falar o que querem pensar o que querem as pessoas poderem fazer como Luciano Hang que consegue colocar 22 mil empregados e é tão atacado por aquela turma que não quis fazer a BR-135 que tem 17 processos que também teve seus parentes presos lá no Amazonas e o Luciano Hang se manteve firme sendo atacado dessa maneira de maneira presidente Bolsonaro que o senhor está fazendo bem esses ataques que a turma que perdeu provavelmente a mamadeira ONG lei Ruanet verbas publicitárias altíssimas e tantas outras coisas não se deixa bater porque o povo está satisfeito com as ações que o senhor tem feito como a BR-381 e como agora essa BR-135 meus amigos de Minas Gerais queremos dizer também que ontem nós estivemos com a subsecretária de turismo Milena lá na questão do Peruassu onde a gente viu que as vermas que são captadas por ONGs ONGs faz captação de um milhão e gasta mil gasta dois mil e esse dinheiro vai para as consultorias é o nosso amigo Léo Giunco entrou na Justiça Federal e mandou refazer que mandou refazer aquele trecho da estrada lá no Vale do Peruassu para ir para aquelas cavernas tão maravilhosas que a gente tem que além de ser preservadas tem que ser abertas ao turismo e a geração de emprego e renda naquela região então na hora que entrou na Justiça o promotor André colocou que a estrada não tinha sido feita só 1.8 quilômetros e pode ter certeza gente que a fiscalização ela vai ser feita e aí ontem a Milena subsecretária do turismo reuniu com a maioria dos prefeitos e nós estamos querendo fazer um fundo e vamos pedir ao governo de Minas para fazer um fundo com a fiscalização dos prefeitos porque essas ONGs que usam o nome do Vale do Peruassu e que recebem dinheiro muito dinheiro como da Dupont como da Natura e algumas outras vão ter que prestar conta dos dinheiros que receberam nós entraremos junto com o Ministério Público Federal e iremos até o Jarbas que é o nosso procurador-geral para que essas pessoas cessem essa questão da mamadeira e venham realmente aplicar recursos para resolver aí o problema da população então ontem nós tivemos a nossa subsecretária em reunião muito boa e amanhã não poderei estar no Vale do Peruassu recebendo a secretária Marília do Meio Ambiente porque estarei junto com o senador Carlos Viana e o Alexandre Silveira para externar mais ainda publicamente o meu contentamento deles terem entrado nessas lutas do norte de Minas e lembrar aí as pessoas que no dia 18 de outubro Bolsonaro volta até Minas Gerais vai lá em São Roque e parece está tudo encaminhando para dar a ordem para iniciar os trabalhos finalmente da barragem de Jequitaí que vão gerar mais de 50 mil empregos diretos na terra onde a minha mãe nasceu onde nós temos a casa onde ela nasceu até hoje e muita gente está com muita vontade querendo ver essa obra que tem 70 anos sem ter sido feita e que agora com Bolsonaro as coisas começam a acontecer um grande abraço a todos muito obrigado com a palavra deputado Cristiano Silveira bom então eu quero aqui dar uma boa tarde aos colegas deputados deputadas servidores aqui da Assembleia e o público que está nos acompanhando aqui olha a primeira coisa que eu queria falar presidente é que quem está acompanhando aqui a reunião de hoje e a TV Assembleia deve estar imaginando que o Brasil está uma maravilha né está tudo bem está tudo acontecendo feitos inéditos que nunca havia sido realizados nesse país estão sendo realizados realizados não anunciados anunciados eu acho interessante que ouvindo aqui algumas falas elas se posicionam ao seguinte agora com o governo Bolsonaro as coisas estão começando a acontecer não estão começando a acontecer nós estamos a um ano das eleições já se passaram praticamente três anos do governo Bolsonaro e até o presente momento o que se tem são anúncios anúncios nenhuma realização quer dizer realização tem realização tem que esse Brasil maravilhoso que não é o mesmo onde eu estou vivendo as pessoas que eu convivo estão vivendo esse Brasil maravilhoso da turma que acha que o governo Bolsonaro está revolucionando está revolucionando para aumentar a miséria no nosso país é o que está nas estatísticas nas pesquisas nos noticiários e no dia a dia das pessoas é só quem não anda na periferia é só quem não viaja a Minas Gerais é só quem não conhece a situação do povo trabalhador é que imagina que esse país está mil maravilhas olha o preço da carne gente ontem mesmo no jornal a gente tem que assistir na televisão olhando as páginas dos jornais no Rio de Janeiro as pessoas revirando o osso para tentar achar pedacinho de carne para poder se alimentar eu acho um absurdo alguém ter coragem de fazer a defesa desse governo com o povo morrendo de fome praticamente 15 milhões de desempregados olha que situação que nós estamos vendo uma das maiores taxas de desemprego da história desse país é o preço do arroz é o preço da carne é o preço do gás de cozinha nós vimos a notícia no jornal Tempo essa semana uma mãe ela 90% do corpo queimado porque não tinha dinheiro para comprar o gás que está em torno de 120 reais e morreu uma mãe jovem morreu porque estava tendo que cozinhar com álcool que país maravilhoso é esse do Bolsonaro que muitos vêm aqui na tribuna defender que país maravilhoso é esse do Romeu Zema um país que está um caos é uma crise sanitária absurda 600 mil mortos pessoas que não precisavam ter perdido a vida um governo que está tendo que responder na CPI por suspeita gravíssima denúncia gravíssima de corrupção propina para comprar vacina que país maravilhoso é esse ora nós não vivemos no mesmo Brasil não não vivemos eu fico vendo que agora o governador anunciou que vai fazer uma obra tal no norte de Minas e uma obra tal no Vale a obra que precisa ser feita emergencialmente no norte de Minas é levar água para as pessoas que todo mundo acompanhou que o exército parou de levar caminhão-pipa de levar água e o povo está morrendo de sede o resto tudo é bobagem se você não dá conta de pôr água no copo para as pessoas tomarem água para matar a sede para cozinhar seu alimento e de que mais vale fazer a política anunciar ponte seja para lá e outras bobagens para cá o exército diz que acabou o orçamento e se o governo federal não liberar o orçamento ele não tem como continuar a operação de levar água para as pessoas que precisam e o que o governador Romeu Zema faz em solidariedade ao povo do semiárido mineiro nada não faz uma cobrança ao governo federal para que tome as medidas e as pessoas possam enfrentar esse momento tão grave que elas estão ventando nesse convívio com a seca ele mesmo poderia através da Copasa iniciar operações fundamentais importantes para garantir o mínimo de água para as pessoas até que a gente possa ter de novo a volta das chuvas e pudesse ter de novo o abastecimento dos poços das barragens e dos próprios rios mas não é apenas o elogio é apenas a cordialidade é apenas a gentileza e se espelhando em Bolsonaro por falar em Copasa essa empresa que poderia então estar adotando medidas em caráter extraordinários emergenciais para ajudar as pessoas que estão passando sede no semiárido mineiro é a mesma empresa do qual os parlamentares já tem subido nessa tribuna para denunciar o aumento abusivo nas contas de água um aumento abusivo o povo desempregado o povo sem renda enfrentando a pandemia e qual que é o presente que a Copasa de Romeu Zema dá aos consumidores um aumento abusivo das suas tarifas se Bolsonaro de um lado castiga o povo com o aumento do gás o aumento da gasolina o aumento da energia elétrica com o desemprego dos custos de comida do óleo de soja não é diferente de Romeu Zema que castiga o povo de Minas Gerais com uma tarifa absurda da Copasa uma tarifa absurda e isso tem que ser denunciado isso tem que ser revisto a Assembleia Legislativa precisa tomar providências com isso que está acontecendo cobrar de maneira veemente o governo esse grande absurdo essa violência contra o consumidor e estamos falando também de cobranças de tarifa de esgoto onde o esgoto não é tratado sequer às vezes coletado cobrança de tarifa onde o abastecimento ele é precário ora gente o que está acontecendo nós estamos aceitando essas coisas de forma muito natural e não pode doutor Jean a gente aceitar essas coisas como se fossem naturais o governo do estado tem aumentado a arrecadação fruto do soro do povo quando a gente fala do aumento da arrecadação do ICMS e para esse ano me parece que a estimativa já está em 7 bi somente falando de combustível é porque está vindo do ICMS que é cobrado do combustível do preço caro da gasolina mais 6 bilhões quando a gente fala do aumento do ICMS tem também da energia elétrica a energia combinada com o combustível são as duas principais fontes de arrecadação da receita para o estado mais o dinheiro da Vale mais suspensão da dívida com a União mais agora 2,5 bilhões da venda da folha esse governo então que tem dinheiro em caixa que não atravessou metade dos problemas que o governo anterior atravessou não tem nenhuma marca não tem nenhum feito não tem nenhum grande programa qual que é a marca do governo é a marca de quem ficou lamentando e criticando o governo passado durante 3 anos e mesmo tendo uma condição financeira melhor mesmo estando aliado ao governo federal e recebe com pompas Jair Bolsonaro em Minas Gerais não é bem-vindo senhor Jair Bolsonaro não é bem-vindo em Minas não é bem-vindo deputado André senhor Jair Bolsonaro veio em Minas Gerais anunciar investimentos para o metrô olha que maravilha 2,8 bilhões de reais para o metrô legal muito bom e o governo Zema soma-se a ele para dizer que o estado vai colocar mais 400 milhões de reais sabe para que a gente não é para dar mais conforto para o usuário não é para melhorar as linhas ampliar a linha não é para ter um serviço mais efetivo e acima de tudo mais barato para o trabalhador que é quem precisa do transporte é para entregar para a iniciativa privada vai investir dinheiro do povo dinheiro público para entregar para a iniciativa privada explorar o serviço e obter seus grandes lucros ao custo dos trabalhadores e vou além último mandato do PT na presidência da república quem gosta muito de falar de governo passado o preço da tarifa no metrô 1 real e 80 centavos no final de 2019 primeiro ano do governo Zema e Bolsonaro a tarifa já chegava sabe a quanto? 3,70 olha que legal 3,70 e não para por aí quanto está a passagem hoje? 4,50 então o governo Zema e Bolsonaro que aumentaram e muito a tarifa do metrô aumentaram e muito onerando penalizando os trabalhadores querem agora investir no metrô não para cobrar menos não para dar qualidade aos trabalhadores mas para investir para entregar para a iniciativa privada para os grandes amigos empresários e o povo trabalhador o povo mais pobre que precisa do transporte vai pagar essa conta é um absurdo é um absurdo esse foi o grande anúncio pessoal esse foi o grande anúncio que veio aqui fazer o senhor Jair Bolsonaro em Minas Gerais não veio visitar um hospital para poder ver a situação dos pacientes enfrentando a Covid não veio para ver a situação de quem está passando sede no norte de Minas no Jequitonha para poder dar uma resposta ao que a gente tem denunciado aqui não veio a Minas Gerais para visitar Brumadinho porque ainda temos questões pendentes tanto de Brumadinho quanto de Mariana não veio a Minas Gerais fazer nenhum anúncio de interesse do povo de Minas Gerais lamentavelmente uma visita que teve despesa do dinheiro público que não serviu para nada apenas para trazer más notícias quando o pró-Bolsonaro fala que não tem nada que não pode piorar ele tem razão o preço da gasolina vai aumentar mais agora vem a privatização do metrô realmente com o governo Bolsonaro não tem nada que não possa piorar e ele tem razão talvez das coisas que a gente tem ouvido Bolsonaro falar nos últimos anos essa seja a única do qual nós vamos concordar no governo Bolsonaro não tem nada que não possa piorar mas olha eu queria também dizer para vocês o seguinte outros pontos da fala da passagem dele aqui por Minas primeiro continua o negacionismo continua naquela mesma lógica do negacionismo e aí vem falar que isso é liberdade e continua colocando em risco a vida dos brasileiros a CPI no Senado tem exposto o que se transformou essa questão da pandemia sobre o governo deles agora a Prevent Senior nós temos acompanhado outra gestão tem acompanhado é um negócio maluco óbito também é alta assim que eles estão dizendo então assim os médicos pressionados a prescrever cloroquina e fraudando o laudo de óbito um negócio de maluco de maluco outra coisa que o Bolsonaro reclamou pessoal vejam vocês é o teto de gastos segundo ele o teto de gastos tem atrapalhado o governo poder trabalhar vocês sabem o que é o teto de gastos o teto de gastos é o que se transformou na emenda constitucional 95 que é aquela que foi aprovada no governo Temer que estabelece que durante 20 anos você não pode aumentar as receitas os investimentos para a saúde para a educação para a segurança para a infraestrutura para a área social você congela o orçamento público por 20 anos e olha que quem precisa de serviço público é o pobre o rico tem até segurança privada acho que nem da polícia ele não precisa tanto tem saúde privada tem escola privada tem segurança privada é tudo particular o pobre não precisa da saúde pública precisa da educação pública precisa da segurança pública das obras públicas e por aí vai e pega então o orçamento que deveria então estar a serviço da grande maioria da população e congela fala que vai congelar por 20 anos esse é o o teto de gastos que foi aprovado no governo Temer agora sabe com o voto favorável de quem vocês não vão adivinhar do próprio Bolsonaro o Bolsonaro reclama do teto de gastos sendo que ele à época era deputado e votou a pavor do teto de gastos do congelamento dos investimentos por 20 anos tem mais reclamou que nos governos do PT os investimentos eram gastos mirabolantes os investimentos à época do governo do PT tudo mirabolante vou tentar aqui saber o que é mirabolante no governo do PT segundo o Bolsonaro será que foi o PAC Programa de Aceleração do Crescimento que investiu 1.9 trilhão em obras de infraestrutura transporte e assinamento em todo o país será que foi o Minha Casa Minha Vida e todo deputado nesta casa que percorre toda Minas Gerais sabe que praticamente 100% dos municípios tem casa do Minha Casa Minha Vida isso foi a obra mirabolante será que foi a construção das creches do Proinfância o Proinfância para as crianças de 0 a 4 anos creche escola para o filho da trabalhadora para o filho do trabalhador dos mais pobres ter o lugar digno de ficar e poder concomitante a receber os primeiros aprendizados o que então era só privilégio para o filho dos ricos e sobre o mirabolante ou será então ainda a expansão das universidades o Reúne o aumento de vagas criação de novas universidades os institutos federais Pronatex será que isso foi a obra mirabolante do PT até mesmo ciência sem fronteira do qual mandamos nossos estudantes poderem aprender no exterior as melhores práticas ou pode tal ser a transposição do Rio São Francisco e é porque agora há pouco eu falei sobre a seca no semiárido mineiro norte e jequitinhonha e uma grande obra feita no governo do PT que eles tentaram se apropriar inaugurar como se fosse uma obra deles foi uma das principais obras de enfrentamento e o convívio com a seca da história desse país que foi a transposição do Rio São Francisco poderia também falar do setor energético do setor elétrico do setor naval os investimentos que foram feitos nos estaleiros o setor naval poderia falar em vários investimentos nas construções das UPAs das UBS das instituições da rede SAMU de urgência e emergência das farmácias populares essas foram as obras milaborantes do PT então foram as obras milaborantes que fez com que esse país tivesse no governo do presidente Lula a menor taxa de desemprego que não chegou a 4% que colocou esse país como a sexta economia do mundo e hoje está amargando a 14ª posição eleição realmente o governo do Bolsonaro não é o nosso governo o Brasil do Bolsonaro não é o Brasil que nós vivemos e ele está dizendo agora que quer debater competir as eleições sabe o Bolsonaro fujão que correu que correu do Haddad o Haddad pelejou para debater com ele no segundo turno e o bicho correu igual o diabo corre da cruz não queria debater de jeito nenhum agora fala que quer debater competir mas vai ser bom demais aqui eu só dei um aperitivo qual vai ser a linha do nosso debate para poder encerrar que eu sei que o meu tempo já esgotou eu só quero fechar dizendo o seguinte o gás que era menos de 40 reais agora chega a 135 reais a gasolina passa de 2,70 para 7 reais o orçamento e ciência e tecnologia reduziu 58% PT tirou 36 milhões de pessoas da miséria e o governo Bolsonaro que levou 27 milhões de brasileiros a fome então eu quero saber o seguinte essa vai ser a tônica do debate que Bolsonaro quer fazer com o Partido dos Trabalhadores quero dizer então para o presidente que estaremos preparados e o povo estará atento o que nós vamos dizer porque Bolsonaro pode enganar muita gente mas a nós não obrigado muito obrigado deputado Cristiano com a palavra deputado Andréia de Jesus boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde boa tarde ao público que nos assistem muita coisa nesse dia de hoje para trazer mas eu fiz um recorte presidente eu poucos acho que muitos já sabem eu moro em Ribeirão das Neves 35 quilômetros daqui faço questão de permanecer na periferia inclusive na última madrugada do dia 28 Ribeirão das Neves mais uma vez foi palco para ocupar as principais jornais de forma negativa a cidade até hoje continua carregando várias vários estereótipos várias chagas por ser uma cidade infelizmente que tem muito investimento na construção de presídios uma cidade que vem crescendo muito nos últimos anos inclusive acolhendo pessoas que muitas vezes são expulsas da capital pela especulação mobiliária mas muitas pessoas também que vem do interior que vem de outras cidades que encontram em Ribeirão das Neves um lugar para viver um lugar para criar família mas é uma cidade que mais uma vez passa pela triste história de não ter um planejamento de cidades e a chuva do último dia 28 na madrugada causou uma série de danos na cidade da janela da minha casa presidente colegas a gente via telhados voando a chuva o vento e toda essa mudança climática que a gente vem anos denunciando assolam os moreadores da periferia principalmente pessoas extremamente vulneráveis essa situação é grave porque Neves sofre mais uma vez com essa força da natureza e do vento e da chuva que deixou várias casas destelhadas passei também a noite cheguei em casa precisei tomar banho frio porque ficou 24 horas sem luz boa parte dos bairros e olha que eu moro na região central de Ribeirão das Neves nós ficamos sem luz durante 24 horas voltando aqui da da Assembleia tivemos audiência até tarde ontem cheguei em casa mais uma vez o vento forte mais uma vez deixou a cidade sem luz é isso nós estamos denunciando porque também chega o exaustão acionar a prefeitura acionar a CEMIG acionar os órgãos e aqui eu quero chamar a atenção do papel da CEDES a Secretaria de Desenvolvimento Social porque eu sou deputada e mesmo assim passei dois dias sem luz tudo que tinha na geladeira perde eu estou descrevendo uma situação em que eu ouvi dezenas e dezenas de pessoas sentadas nas ruas sem saber o que fazer liga para a CEMIG ligamos para a CEMIG vários protocolos foram feitos aguardando o retorno mas tinha árvores derrubadas fiação exposta e a cidade infelizmente não teve nenhum suporte do governo do estado e não é por falta de ser acionado o bairro que mais sofreu e que hoje a nossa equipe está acompanhando organizando os familiares mais de 14 pessoas perderam suas casas as casas que teve alagamento elas já elas estão impedidas de voltar para casa porque a casa não oferece segurança isso é o que a defesa civil disse e essas pessoas estão até hoje do dia 28 até hoje aguardando uma resposta da prefeitura eu estou narrando tudo isso mas o que eu quero dizer é que não dá para pôr culpa na chuva isso é um fato os próximos meses com esse calor esse aquecimento global as queimadas a monocultura no estado de Minas Gerais de eucalipto que seca as nascentes a mineração que tira toda a água está cada vez mais aquecendo o nosso planeta e toda vez que a chuva vem também encontra cidades totalmente despreparadas para lidar com o volume de chuva as casas foram foram tomadas com barro e as famílias ficaram 48 horas lavando limpando para conseguir poder voltar para casa e não tem como voltar para casa as casas que já eram casas construções frágeis impede essas famílias de voltarem para casa mas mais do que isso hoje elas estão vivendo de favor na casa de outras pessoas e é dever da prefeitura e é dever do governo do estado oferecer alternativa de moradia para essas famílias se a deputada passou dois dias tomando banho frio porque não tinha alternativa em Ribeirão das Neves essas famílias ainda não tem banheiro essas famílias não tem casa para voltar e nós aqui ocupando essa casa para dizer que a falta de energia a falta de planejamento da cidade que mais cresceu nos últimos anos da região metropolitana é também responsabilidade e omissão do governo precisamos discutir política de moradia presidente a Coab está aí lapidando todo o patrimônio do estado sendo que nos últimos anos não foi oferecido nenhuma política de moradia digna para as pessoas as pessoas que vêm para a capital que vêm para trabalhar que vêm para construir cidade elas também têm direito a moradia como política infelizmente as pessoas que estão vivendo situações vulneráveis como viver em costas viver a margem de ribeirões essas pessoas estão ali por falta de política que coloquem elas em lugares dignos para viver e a conta cai na nossa porta essas famílias hoje estão lá em Ribeirão das Neves vivendo esperando o auxílio que muitas vezes vem da mão da solidariedade de outras pessoas é cesta básica é roupa porque perderam tudo perdeu cama perdeu geladeira perdeu fogão não tem aonde cozinhar os mantimentos tão caros perderam tudo não tem como voltar para o trabalho no outro dia não tem documento a gente não tem a dimensão do que é o sofrimento de uma chuva levar tudo que você tem foto registro documento se levantar no outro dia você está como indigente aguardando que o governo haja infelizmente alguns donativos chegaram estamos lá cobrando da prefeitura o prefeito Juninho que também recebeu parte desse acordo da Vale aqui foram 15 milhões para Ribeirão das Neves precisa se posicionar e acolher essas famílias nós ainda estamos em pandemia a segunda dose ainda não foi aplicada na maioria dos moradores de Ribeirão das Neves e ainda estão sofrendo com as consequências da falta de gestão da cidade que ainda não tem planejamento e continua crescendo a gente fala de direito da cidade é direito de ter ruas largas de ter calçada com acessibilidade de ter praças de garantir escola nem escola foi oferecida para acolher essas famílias as famílias estão se virando e eu volto dizer mais de 50 pessoas foram atingidas esse é o cadastro meia boca lá que o Crass fez mas 14 delas não puderam voltar para casa são 14 famílias não tem como na aula remota lave as mãos use máscara elas não tem casa as pessoas que estão sofrendo também estão muito conscientes do papel político e tem exigido inclusive um plano emergencial porque é um dia de chuva os outros dias foram ventos fortes mas estão cobrando um plano emergencial para ter orientação mínima quando acontece algo desse tipo as famílias estão sentadas nas calçadas vendo lá o trator jogando seu seu fogão fora sua geladeira fora tudo que perdeu tudo sujo de barro mas qual que é o futuro o outro dia e o outro dia e eu comparo isso no dia 14 de 1888 abolição da escravatura saímos da senzala e continuamos no mesmo lugar aguardando política de reparação e para isso eu digo não dá para naturalizar que uma cidade tão próxima de Belo Horizonte não tenha o tratamento que Ribeirão das Neves tem como explicar a CEMIG ficar 24 horas sem dar resposta para o fio arrebentado onde crianças continuam passando ruas interditadas e a gente não tem resposta nós acionamos o corpo de bombeiro porque a chuva lá foi chuva de gelo o bombeiro atendendo as famílias teve um caso de um bombeiro que chegou a ter hipotemia e sabe por quê? porque não tem ferramenta a gente ouviu do corpo de bombeiros não só em função da chuva mas até nas queimadas os bombeiros hoje também não estão sendo cobertos não tem incentivo falaram tão bem dos bombeiros durante o crime lá de Brumadinho colocamos toda a nossa força todo o recurso humano dos bombeiros para atender Brumadinho mas de Brumadinho para cá não houve investimento no corpo de bombeiro a gente ouviu da Coronel que diz que está colocando todo o seu pessoal para trabalhar tanto nas queimadas mas também agora em casos de catástrofes ambientais que isso também está muito relacionado à falta de gestão das cidades tampar os rios desconsiderar o custo das águas mas não tem equipamento falta gente aí você vê a defesa civil também mulheres à frente estive lá ao lado delas trabalhando 48 horas para isolar para identificar a situação das casas mas ainda assim são poucos sabe por quê? porque tem uma vida que vale menos é disso que nós estamos falando todo o nosso esforço para denunciar a falta de política de assistência o esvaziamento de recursos de orçamento para a CEDES a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado a gente vê concretamente quando a gente precisa de assistência do CRAS quando a gente precisa de assistência da defesa civil quando a gente precisa de acolhimento institucional para as famílias é disso nós estamos falando não é favor não é uma situação não esperada a falta de planejamento para lidar com o período chuvoso também também revela um racismo institucional de não reconhecer que socialmente tem territórios que precisam de atenção por parte das prefeituras que agora estão recebendo em parte do acordo da Vale graças a uma decisão dessa casa que não foi do governador Zema de descentralizar o recurso de colocar nos cofres das prefeituras condições de tomar decisão pela vida infelizmente Ribeirão das Neves continua ainda de luto luto pela pandemia mas agora também as famílias que foram desabrigadas com a última chuva do dia 28 aguardam a resposta tanto da prefeitura quanto do governo do estado seguiremos exigindo isso exigindo que as famílias sejam tratadas como cidadãos como qualquer outro que pague impostos e que tem direito que esses impostos retornem a elas como políticas públicas política de assistência mas também de planejamento de cidade obrigada presidente muito obrigado deputado andréia com a palavra deputado carlos pimenta boa tarde meu caro amigo presidente doutor Jean que coordena e conduz os trabalhos da assembleia nessa tarde de hoje boa tarde aí aos senhores e senhoras deputadas presidente hoje nós tivemos a grata satisfação de ouvir e de tomar conhecimento que o governo federal finalmente ele autoriza o processo licitatório da BR-135 uma das mais importantes BRs do Brasil que ela vem asfaltada até a cidade de Itacarambi e depois é interrompida no trecho entre Itacarambi até Manga com alguns trechozinhos de asfalto e continua depois de Manga para Montalvânia eu quero eu quero presidente dizer da minha alegria porque essa é uma estrada que nós percorremos muito uma estrada importante porque você quando você vai a cidade de Manga de Montalvânia quando você vai para aquela região toda é o único local que você passa porque se você quer sair de Manga para Montalvânia você tem a ponte de Januária você poderia passar até mesmo por Matias Cardoso mas a balsa para você atravessar aquela balsa muitas vezes você perde ali quase mais de uma hora e nos períodos de muita seca é muito difícil porque essas balsas correm o risco de encargar e dar problema então eu fico muito feliz porque é uma estrada que muitas pessoas reivindicaram durante muito tempo é uma estrada que já foi anunciada o o o o asfaltamento também há muitos e muitos anos eu estou falando aqui não é de dois três não dez não é mais de quinze anos ela constava no governo do estado já como asfaltada e ela foi interrompida exatamente no governo Nilton Cardoso por problemas ambientais teve que teve um problema lá de passar nas terras indígenas do Chacriabás e ninguém nunca topou construir essa estrada ela era do governo federal depois foi passada ao governo do estado na tentativa do governo do estado fazer os serviços que precisam ser feitos não foi feito o serviço depois ela foi através do projeto encabeçado pelo deputado Arlen ela foi federalizada novamente e hoje eu fiquei sabendo do anúncio do processo licitatório inclusive com recursos já garantidos que não são suficientes porque é uma estrada na sua concepção total ela vai utilizar mais de 100 milhões de reais para ser para poder ser asfaltada com a pista de rolagem com as intervenções e tal e foi anunciado um recurso na ordem de 20 milhões um trabalho dos nossos senadores senador Carlos Viana senador Rodrigo Pacheco teve a ajuda também do Alexandre Silveira e essa estrada agora foi anunciada é uma é uma história sem fim é uma novela que não tem fim né quantas e quantas vezes ela foi anunciada e quantas e quantas vezes ela não foi concluída eu espero sinceramente que para poder a gente honrar o passado para a gente poder fazer até mesmo uma homenagem aos moradores da cidade de Mangra da cidade de São João das Missões de Rancharia que é um distrito de São João das Missões de Itacarambi é uma estrada que passa no leito onde você chega até a caverna do Peruassu que é um uma maravilha da humanidade né agora mesmo a secretária a subsecretária de turismo esteve lá e saiu um recurso do governo internacional salvo engano da Noruega e vai ser aplicado na 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 reserva lá de Peruassu e várias outras reservas então é essa confusão sabe essa essa história e quando você vai contar de novo essa história o pessoal fala assim ah eu já escutei isso essa história né e não vale a pena ver de novo porque a gente sabe perfeitamente o sofrimento que o pessoal passou mas eu espero sinceramente eu espero que o recurso federal possa sair eu espero que haja um empenho de todos é uma estrada que que ela 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 pertence a todo o povo norte mineiro principalmente daquela região às margens do rio são francisco é uma estrada tão esperada há muito tempo é uma estrada que precisa ser concluída mas eu tive reparando aqui hoje presidente o alguns pronunciamentos e muitos pronunciamentos procurando atacar o governador Zema pelo trabalho que tem que tem feito aqui na região na região não no estado todo é importante a gente também voltar um pouco ao passado é importante a gente retroagir a nossa memória e entender que o governador Zema ele foi eleito eu não votei no Zema eu votei no primeiro e segundo turno no ex-governador Antônio Anastasia é uma pessoa espetacular hoje é o nosso senador da república mas no momento em que o governador Zema assumiu o estado de Minas Gerais nós começamos a notar alguns fatos que atrasaram muito atrasaram muito a recuperação econômica financeira de Minas Gerais logo no início do seu governo aconteceu a ruptura o desastre lá da barragem de Brumadinho e a economia de Minas Gerais ela fez isso caiu verticalmente não só a economia do estado de Minas Gerais mas a economia também dos municípios mineiros nós tínhamos uma arrecadação muito boa essa arrecadação ela foi abalada substancialmente por esse fato o estado entrou no estado de verdadeira calamidade pública o governo já tinha recebido Minas Gerais absolutamente arrasada do ex-governador todo mundo sabe essa história todo mundo sabe o que foi prometido no ex-governo todo mundo sabe a luta que nós tivemos nós éramos 17 deputados da oposição e todo mundo sabe o trabalho que nós tivemos para poder evitar que Minas Gerais fosse mais do que sucateada e foi sucateada a dívida de Minas com os municípios mineiros ela alcançava todos os níveis e todas as áreas a saúde bilhões de reais foram deixados de ser pago aos municípios o município teve que se virar para poder manter os serviços mínimos de saúde os municípios não receberam recursos da farmácia básica não receberam recursos para manter as equipes de saúde da família não receberam os recursos da medicina que é praticada na parte mais elementar que é o atendimento da população na manutenção das unidades básicas de saúde e o dinheiro foi crescendo igual uma bola de neve foi crescendo crescendo alcançando bilhões de reais que não foram pagos desonrados pelo governo passado para com o governo para com os municípios mineiros ficou devendo os municípios mineiros o transporte escolar a prefeitura tinha que pagar o transporte escolar dos alunos da rede municipal mas também tinha que pagar o transporte escolar dos alunos da rede estadual não podia no ônibus falar olha entra só os alunos das escolas municipais os alunos da escola estadual não vão poder ser transportados isso não aconteceu em nenhum município de Minas Gerais o ICMS que deveria ser pago o ICMS ele tinha que ser pago na arrecadação e não pagou o ICMS está sendo pago agora pelo atual governo o governo Zema e meteram o cacete nele agora a pouco o recurso recursos mínimos não honrou as emendas pelo menos para a oposição não eu não recebi emenda nenhuma do governo passado para os apadrinhados talvez mas só avisando o período eleitoral então foi transporte escolar ICMS da saúde tudo ficou devendo os fornecedores os fornecedores não quiseram mais entregar medicamentos não quiseram entregar mais nada a Minas estava terra acabada terra de ninguém e o governo Zema herdou esta Minas Gerais que algumas pessoas fingem desconhecer e fazem vista grossa pelo que aconteceu aqui em Minas Gerais então veio Brumadinho jogou as finanças lá embaixo quando o governo estava começando a recuperar devagarzinho com respeito sem aumentar ICMS não aumentou ICMS de ninguém o governo Zema herdou as alíquotas do ICMS de governos passados não aumentou ICMS de ninguém e aí veio a pandemia de coronavírus foi outra foi outro tsunami socioeconômico para o Brasil de uma maneira muito especial para Minas Gerais e a pandemia as indústrias não estavam funcionando funcionários tiveram que paralisar o atendimento e ficaram muitos deles em casa fazendo home office ninguém podia trabalhar ninguém podia gerar riqueza para o estado de Minas Gerais ninguém podia sair de casa era aquele lockdown fecha tudo aqui em Minas Gerais e essa pandemia o prejuízo dela se estendeu por muitos e muitos meses até agora quando a gente está começando a ver a recuperação mesmo com todas essas dificuldades e alguém não escuta não consegue enxergar mas consegue falar muito o governo do estado honrando os compromissos que fez com os municípios pagando o ICMS atrasado o governo do estado já colocou em dia a dívida com fornecedores hoje as indústrias farmacêuticas os fornecedores de Minas Gerais sabem que vão vender mas vão vender e vão receber essa é a Minas Gerais que a gente está vendo eu notei aqui alguns itens que esqueceram de falar mas eu não vou esquecer por exemplo aqui para o norte de Minas eu vou me ater só ao norte de Minas porque não vai dar tempo de falar sobre todos os benefícios que estão chegando a todos os cantos de Minas Gerais aqui no norte de Minas o governo anunciou a construção do anel rodoviário em parceria com a prefeitura de Montes Claros o prefeito Humberto Souto que é para mim o melhor prefeito de todo o Brasil todo o Brasil quem duvidar vem conhecer Montes Claros hoje quem duvidar vem a ver o que está acontecendo aqui na nossa cidade que vai ter certeza que é o melhor prefeito do Brasil então vai ser construído um anel rodoviário mas nem anelzinho pequenininho não não estou falando em 210 milhões de reais que vai ser feito pela Eco 135 mas alguém pode falar assim ah deputado mas quem vai construir é a concessionária que cobra isso eu tenho ciência disso eu já debati isso eu já combati isso que cobra o pedágio mais caro de Minas Gerais é verdade mas vai construir essa anel rodoviário o dinheiro que seria repassado ao Estado a cota parte que cabe ao Estado nesse trecho de Montes Claros da Belo Horizonte que é regulamentado pela Eco 135 o dinheiro não vai ser mais repassado o Estado vai ser utilizado para construir o anel rodoviário de Montes Claros 215 milhões de reais e que vai dar uma expansão muito grande a cidade Montes Claros vai poder respirar Montes Claros vai poder crescer além do anel rodoviário áreas rurais vão se transformar em áreas hispanas essa é a nossa cidade que vai receber esse anel rodoviário rapidamente as pontes do Rio São Francisco cada uma com mais de 100 milhões de reais a estrada de Janaúba Matias Cardoso e do entrocamento a Jaiba vai ser totalmente restaurada mais 70 e tantos milhões o trecho de Mato Verde até Rio Pardo de Minas aquele entrocamento de Mato Verde até Rio Pardo de Minas vai ser construído com o governo com o dinheiro do governo do estado o CTI pediátrico da cidade de Montes Claros em parceria com a Santa Casa vai ser construído Montes Claros não tem nenhuma vaga de CTI pediátrico a estrada de Pintopos a Urucuia eu quero mandar um abraço ao meu amigo doutor Marcos Mesquita que foi candidato a prefeito um grande batalhador dessa estrada parabéns doutor Marcos o apoio a energia fotovoltaica nós estamos vendo aqui que Minas vai ser o maior produtor de energia fotovoltaica do Brasil o apoio a Unimontes 40 milhões isso nunca aconteceu e a nossa Unimontes vai ter esse aporte de 40 milhões para poder ser aplicado no campo de montesclagem nos outros campos então eu queria dizer que é muito fácil já termino meu caro presidente que é muito fácil você esquecer do passado você não lembrar do passado não ver não escutar e falar muito mas falar o que interessa porque o governo de Minas o governador Romeu Zema ele consertou Minas Gerais e está transformando Minas Gerais no melhor estado para se viver no país obrigado esgotado 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 o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião as comunicações permanentes as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de direitos humanos de fiscalização financeira de meio ambiente e do trabalho reuniões extraordinárias de 29 de novembro de 2021 e comissão de saúde reunião extraordinária de 30 de novembro de 2021 ciente publicos requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 1115 2021 do deputado Virgínio Guimarães solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.274 de 2017 do deputado Paulo Guedes requerimento ordinário número 1116 de 2021 do deputado Virgínio Guimarães solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.084 do deputado Paulo Guedes a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 4.274 de 2017 do deputado Paulo Guedes determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 951 de 2019 do deputado José Reis por guardarem semelhança entre si mesa da assembleia 30 de setembro de 2021 atenção senhores deputados e deputadas agora nós entraremos em processo de votação de requerimentos solicito a todos para acessar a plataforma Silege e o Zoom votação de requerimento número 45 2019 do deputado Cristiano Silveira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação em votação neste momento o primeiro dos nove requerimentos na pauta de plenário da tarde desta quinta-feira ele é do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhado ao secretário de estado de governo pedido de informações sobre a situação no novo governo da mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais instituída em decreto de 2015 votaram sim seis parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 1982-2019 do deputado Bruno Engler a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o segundo requerimento a ser votado pelos deputados é do deputado Bruno Engler ele requer que seja encaminhado ao advogado-geral do estado pedido de informações sobre o procedimento relativo às execuções de valores decorrentes de dias multa fixados nas sentenças penais condenatórias o critério utilizado para a promoção das execuções mencionadas e os custos suportados pelo erário para fazer a cobrança dos dias multa dos condenados judicialmente votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 3085-2019 da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 em votação o requerimento em votação agora ele é da comissão de direitos humanos e ele tem a ver com um assunto parecido que com o do primeiro requerimento votado requer que seja encaminhado a secretaria de estado de desenvolvimento social pedido de informações sobre a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais no município de uberlândia e em todo o triângulo mineiro nas quais se esclareça em especial quais as ocupações e os assentamentos acompanhados no ano de 2019 se há procedimentos de reintegração de posse executados sob argumento administrativo e sem expedição de ordem judicial no estado e também ações adotadas no ano de 2019 e previstas para o ano de 2020 agora mais um requerimento de autoria de parlamentar é da deputada Ana Paula Siqueira ela requer que seja encaminhado ao secretário de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações sobre providências adotadas pela pasta para o início das obras de recuperação dos trechos danificados no canal principal de irrigação do projeto Jaiba tendo em vista o risco de rompimento da estrutura então aqui temos mais um requerimento de deputada no caso da deputada Ana Paula Siqueira pedindo providências e informações ao governo do estado votaram votaram sim oito parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento 8.356 de 2021 da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimentos que são votados aqui pelo plenário este requerimento é da comissão de saúde quer que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre o planejamento para a campanha de vacinação contra a covid-19 para o ano de dois mil e vinte e dois aí pensando em uma vacinação aí permanente pelo menos nos próximos anos aí segundo a comissão de saúde segundo esse requerimento em votação agora votaram sim 11 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento oito mil trezentos cinquenta e nove dois mil e vinte e um da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um este é mais um requerimento da comissão de saúde também tem a ver com a vacinação contra a covid a comissão quer saber aí do secretário de estado de saúde informações sobre a execução do plano nacional de imunização contra a covid tendo em vista que segundo a comissão não há uma uniformização de aplicação de vacinas para os grupos prioritários nos municípios causando confusão na população pois há entes aí que seguem o plano e outros que seguem diretrizes próprias votaram sim em votação neste requerimento a comissão de segurança pública está pedindo informações para o chefe da polícia civil de minas gerais sobre se seria verdadeiro o fato de que o serviço de perícia em mortos realizado no instituto médico legal de conselheiro lafaiete seria transferido para o município de belo horizonte e de que tal determinação se daria em razão da extinção do cargo de auxiliar de necropsia levada a efeito no ano passado portanto em mais um pedido de informações a órgãos do governo do estado feito por deputados e aqui no caso pela comissão de segurança pública da assembleia votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento no nove mil cento e sessenta e um dois mil e vinte e um da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação de requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um em votação temos nessa tarde então mais um requerimento da comissão de saúde o pedido é para que seja encaminhado ao presidente da fundação Ezequiel Dias o pedido de informações sobre a priorização pela funed da contratação externa de pessoal em detrimento do próprio corpo técnico dessa fundação o qual desenvolveu por exemplo o soro anti-covid então também pedido de informações a fundação Ezequiel Dias com relação a contratação de pessoal na instituição votaram sim nove parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado o substitutivo número um votação de requerimento nove mil cento e sessenta e dois do mil e vinte e um da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação este é o nono e último requerimento aqui da pauta de plenário desta quinta-feira é também da comissão de saúde e o pedido é para que seja encaminhado ao presidente da fundação Ezequiel Dias em uma solicitação de informações sobre o andamento da reforma da infraestrutura para a produção de soros que teria uma duração de seis meses bem como sobre os contratos assinados com o ministério da saúde para a produção de soros e se a produção já foi retomada pela fundação votaram sim nove parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de segunda-feira dia 4 de outubro às 20 horas destinado a homenagear a fundação hospitalar São Francisco de Assis pelos dez anos de sua fundação levanta-se a reunião este portanto o deputado doutor Jean Freire encerrando a reunião